Fala pessoal e galera do YouTube aí, tudo bem com vocês aí? Galera, hoje eu tô postando aí pra vocês aí a segunda parte aí do nosso vídeo aí, da nossa onça. Peço que vocês que não é inscrito no canal, se inscrevam, ativem o sininho. Se você não é inscrito no meu canal, vou deixar aqui na descrição, é Gébios Escultura. Pra vocês lá, tô postando outros tipos de conteúdo lá, massa também. Pra vocês aprenderem passo a passo também, igual isso aqui. E quero agradecer a cada um aí, que tá se inscrevendo e gostando dos meus vídeos aí. E aprendendo comigo, né? Então é isso aí galera, vou mostrar pra vocês aí. Tô postando aqui agora assim, essas partes agora. Porque pra não ficar o vídeo longo, muitas partes e tal aí, eu vou postar essa agora e quando vier a outra parte, eu já vou, já vim com a finalização com pintura e tudo. Então é isso aí galera, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixe de se inscrever lá no meu outro canal, lá vou deixar o link na descrição. Então é isso aí, vamos lá pro vídeo. Show galera, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí galera, aqui ó, eu coloquei aqui um pedaço de isopor aqui, ó, no canto das orelhas. Aqui a gente vai botar um ferro em dentro, porque a massa tava fresca, né? Aí enrolei de arama, os dois lados. Agora eu vou enxergar. E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí galera, aqui ó, eu enchi de isopor, coloquei um arama aqui, arama recusida, aí botei um isopor dentro, aí ficou como se fosse uma tela. E agora eu vou dar a primeira mão de cimenta aí. Acompanha aí, vamos lá. E aí 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 E aí